Estudantes revoltados com a direção da escola. Alunos da escola estadual Severiano Souza, do bairro Matadouro, reclamam que a diretoria do colégio pouco aparece à noite e sequer consegue resolver problemas como o da merenda. A presença deles aqui é inútil, não tem diretor aqui, eles vêm no dia que quer. Então eu acho o seguinte, se você recebe um colégio para você ser diretor, você tem que participar, estar com os alunos. Eles quando entraram aqui no colégio, que mudou de diretor, aí eles assumiram a direção. Prometeram mil coisas, disseram que botaram ar-condicionado nas salas, disseram que ia melhorar a merenda, que ia melhorar tudo, e ficou, foi pior. Só foi o que ele disse ontem, que o que sobra de manhã e à tarde é resto por da noite, que à noite não tem direito de merenda nenhuma. Então prioridade é de manhã e de tarde. A gente quer saber da noite, de tarde não tem nada a ver com a gente. Então a gente quer saber se vai ter merenda ou não, porque tem gente que chega do trabalho já cansado, vem para a escola, e chega aqui querendo merendar para poder assistir um pouco da aula e não tem. Há cerca de um ano e meio, a nova diretoria, que tem à frente o professor Francinaldo de Souza, assumiu a escola. Mas a gestão não vem agradando os alunos. Cara, humilhação, certo? Porque a gente paga imposto caro, caríssimo mesmo, e chega aqui e é isso. A gente tem que lutar, porque a gente é guerreiro, sabe? Coincidentemente, o diretor estava na escola e aceitou falar com a nossa equipe. Boa noite, amigo. O diretor pode falar com a gente? Eu queria que você, sem gravar, ele se entrasse, depois ele conversasse com você. Pode ser? Depois de cinco minutos, saímos do encontro com o professor Francinaldo. O diretor não permitiu a nossa entrada para fazer imagens da escola e apenas se limitou a dar explicações, mas não quis gravar a entrevista. Os alunos prometem agora levar o caso para a Secretaria Estadual de Educação através de uma lista, um abaixo-assinado. Falaram que tem uma lista para retirar o diretor por mal gestão dele, até mesmo porque ele mesmo disse que não aguenta o pique. E também as promessas que ele fez no ano passado, no começo da gestão, prometeu climatização, inovar as cadeiras, a carga horária também, a falta de professores, alguns.